Termina daqui a um mês, dia 30 de abril, prazo para entrega do Imposto de Renda 2016, ano base 2015. Nós preparamos alguns tópicos muito importantes, fundamentais na verdade, para constar em sua declaração no modelo completo. Nós estamos recebendo o delegado da Receita Federal aqui no Piauí, o Edmar Ferreira, que está aqui com a gente para nos ajudar a esclarecer aqueles que ainda têm dúvida. Afinal de contas, a gente ainda tem um prazo razoável para você que ainda não fez a entrega da sua declaração. O primeiro ponto é que todos os rendimentos tributáveis precisam ser declarados. A previdência privada, rendas com aposentadorias e pensões, a pensão alimentícia também precisa ser declarada na informação completa. Essas informações precisam ser precisas, porque há cruzamento de dados da Receita Federal. Então, se você não coloca uma informação certa à Receita, com certeza vai te pegar e você vai cair na malha fina. Ganhos de capital, quem tem ganhos com aplicações na Bolsa de Valores, também precisa declarar bens e patrimônios, rendimentos de dependentes, aluguéis, reformas de imóvel. Se você fez reforma de imóvel, gastou com isso, você precisa declarar heranças e doações também. E declara aqueles que ganharam mais de R$ 28.123,91 no ano de 2015, e aqueles que têm rendimentos isentos acima de R$ 40.000. Doutor Edmar, bom dia. Bom dia. A gente pode esclarecer aqui ponto a ponto os mais importantes. Por exemplo, todos os rendimentos que são tributáveis, eles precisam entrar na declaração. Quais são os erros mais comuns? Tem muita gente, por exemplo, que tem duas fontes de renda e acaba não declarando uma. Isso não pode acontecer porque a Receita vai pegar, né? Perfeito. Os rendimentos tributáveis abrangem não só os rendimentos relativos a salários, mas como os aluguéis recebidos pelas pessoas, eventuais prêmios de loterias, por exemplo, as indenizações recebidas, precatórios judiciais, prestação de serviço durante o ano, ainda que seja eventual. São todos exemplos bem típicos de rendimentos tributáveis que devem ser informados na declaração do Imposto de Renda. De fato, deve haver esse cuidado também especial, aquelas pessoas que possuem mais de uma fonte de rendimento. Sobretudo quem tem mais de um salário, lembrar de realmente declarar tudo que recebeu durante o ano, fazer esse exercício aí para lembrar de todos os rendimentos que foram auferidos ali durante o ano de 2015. O senhor falava sobre prêmios de loteria. A gente teve no ano passado, implantado aqui no Piauí, o sistema de premiação através da nota fiscal, com a inclusão do CPF nas notas fiscais através da Secretaria Estadual de Fazenda. Quem recebeu esses prêmios? Precisa declarar esse rendimento? Esses prêmios também devem ser declarados. São tributáveis. Eles são tributáveis. Eles sofrem uma espécie de tributação exclusiva já na fonte. Então, no momento em que é retido, no momento em que é pago o prêmio de loteria, ele já tem o desconto do imposto de renda, quando esse prêmio está sujeito à retenção, já há na fonte esse desconto do imposto de renda. Agora, a gente tem um aplicativo lançado pela Receita no ano passado, porque, veja só, muita gente ao longo do ano não se prepara já separando a documentação certinha para quando chegar o prazo de entrega ou de preenchimento da declaração do imposto de renda. Ele está com todos os documentos, recibos, notas fiscais ali disponíveis, especialmente aquelas que podem ser abatidas do imposto de renda. E a Receita, para ajudar esse pessoal, lançou no ano passado um aplicativo. Ainda não foi muito divulgado, muitas pessoas não têm acesso a essa informação. Como é que se tem acesso a esse aplicativo e de que forma ele funciona? Esse aplicativo é um aplicativo bastante simples, bastante interativo. Ele está à disposição do contribuinte sempre durante o ano-calendário anterior. Então, ele fica disponível durante todo o ano, justamente para facilitar essa coleta das informações necessárias para o futuro preenchimento da declaração. Na verdade, é um rascunho que já antecipa esse preenchimento. Então, ele é o chamado rascunho do imposto de renda, rascunho do IRPF. E o contribuinte vai inserir nesse aplicativo as informações que ele precisará ter informado na sua declaração. Então, para 2016, 2017, ano-base 2016, esse aplicativo vai ser aberto quando? Esse aplicativo fica disponível sempre durante todo o ano e até o ano seguinte, até o início do prazo da entrega da declaração. Entre 1º de março e 30 de abril, ele não abre? Entre 1º de março e 30 de abril, como já deve ser feito o preenchimento do próprio programa da declaração, ele fica indisponível. Quem fez o preenchimento dele apenas precisa transportar os dados e continuar o preenchimento, concluir o preenchimento da declaração no programa. Ele vai ficar disponível, portanto, vai voltar a ficar disponível a partir de 1º de maio esse ano. Ok. Rascunho, lá, rascunho... Rascunho e IRPF. E IRPF você baixa no seu smartphone, você pode ir colocando mês a mês aí os seus gastos para já ir abatendo do imposto de renda. Mudou alguma coisa com relação aos principais gastos das famílias? Saúde e educação? As despesas que são legalmente permitidas, como dedução, são as mesmas, são desconhecidas já, digamos assim. O teto também não mudou? O teto, ele é reajustado todo ano, lembrando que esse teto, ele só é relativo a despesas com educação, as despesas médicas, a totalidade das despesas médicas efetuadas com o próprio declarante, com os seus dependentes e também com os alimentantes em razão de pensão judicial, podem ser integralmente abatidas. Lembrando ainda que, além das despesas médicas, das despesas com educação, podem ser deduzidas na declaração a pensão alimentícia, em virtude de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou ainda de escritura pública. Pode ser ainda dedutível um valor fixo por dependente, esse independe, inclusive, de comprovação. A previdência oficial e a previdência para entidades de previdência fechada, previdência complementar. Previdência privada. Agora, a dedução da pensão alimentícia é para quem paga a pensão, para quem recebe não, para quem recebe tem que declarar. Exato. A pensão alimentícia tem esse aspecto, ele é uma dedução para quem paga e ele é um rendimento que é tributável e que deve ser declarado para quem é o beneficiário da pensão. Depois de um mês já aberta a entrega da declaração, como é que está esse processo aqui no Piauí? Quantos contribuintes já fizeram? Até o momento, mais de 50 mil contribuintes fizeram a entrega da declaração. Em total de? A gente espera que sejam entregues 225 mil declarações. Então, ainda tem muita gente aí preparando a documentação. Tem muita gente, tem muita gente. Apesar de a gente imaginar que é um ritmo ainda lento, esse é o ritmo verificado todo ano nessa altura do prazo já decorrido. É assim mesmo, né? É assim mesmo. Tá bom. Eu queria agradecer aqui ao doutor Edmar Ferreira, que é o delegado regional da Receita Federal do Piauí. Receita se preparando aí para esse último mês de recebimento das declarações. E você já sabe, há muitos anos, há muitos anos atrás, existia prorrogar o prazo, mas isso já acabou há muito tempo. Então, 30 de abril é o prazo final. É isso mesmo? Isso mesmo. Obrigada. Reforço que o prazo esse ano se encerra em 29 de abril. A gente tem aí um dia a menos, porque dia 30 não é um dia útil. Mas a gente tem bastante prazo ainda, bastante tempo. Os contribuintes contam com as facilidades ano a ano instituídas pela Receita Federal. Hoje a gente sabe que o imposto de renda pode ser preenchido por meio dos tablets, dos smartphones, por meio desses dispositivos móveis. As ferramentas de rascunho facilitam ou facilitaram também para aqueles que fizeram a utilização. Existe a possibilidade de o contribuinte também ter uma declaração pré-preenchida, em que ele já, ao fazer a declaração, já tem alguns dados pré-informados pela própria Receita Federal. O imposto da Receita. Ele vai precisar usar certificado digital nesse caso, mas é possível também que ele tenha essa facilidade no momento de preencher a declaração e fazer a sua entrega. Muito obrigada pelas informações. Um bom dia.